Começa hoje o seminário sobre combate à corrupção e lavagem de dinheiro promovido pelo Superior Tribunal de Justiça. O evento, que vai reunir magistrados de todo o país, tem como principal convidado o juiz italiano Giorgio Santacrossi, um dos nomes mais marcantes no combate ao crime organizado na Itália. Giorgio Santacrossi foi ao prédio do STJ conceder uma entrevista a uma emissora de TV. Na entrevista, o juiz italiano comparou o combate à corrupção na Itália com o que está sendo feito no Brasil pela Polícia, Ministério Público e Justiça, na Operação Lava Jato. Para ele, a Operação Lava Jato é uma ação corajosa da justiça brasileira, pois enfrenta o que há de pior na política do país, enquanto que na Itália a corrupção tem aspectos mais variados. Giorgio Santacrossi é um dos nomes mais emblemáticos da Operação Mãos Limpas, que investigou e julgou atos de terrorismo praticados pela máfia italiana. Na época da operação, ele era promotor de justiça. Quinze juízes que trabalharam na operação foram assassinados pela máfia. Com toda essa bagagem, ele vem ao Brasil falar de sua experiência para tentar ajudar a justiça brasileira a combater a lavagem de dinheiro. Cerca de 700 pessoas de todo o país estão inscritas no seminário sobre combate à lavagem de dinheiro promovido pelo STJ. Giorgio Santacrossi reconhece que a máfia italiana ainda atua, mas que a Operação Mãos Limpas obteve frutos. E é sobre esses resultados que ele pretende falar no evento. Na companhia do presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, Santacrossi fez uma rápida visita ao prédio do tribunal. Ficou espantado quando esse grupo de ministros contou a ele quantos processos por mês chegam ao STJ. Mas ao final da visita, disse que na Itália a situação não é tão diferente e que o país não consegue dar velocidade ao trabalho dos tribunais porque não adota medidas simples, como, por exemplo, limitar o número de páginas de um recurso que chega à Corte Superior do país.